Para não ser muito longo, quer chover no molhado, falar mal do Corinthians, não é falar mal da instituição, é falar mal do jeito porco. A verdade é essa, a maneira que o Corinthians está jogando, o Botafogo treinou ontem no Newton Santos, o Botafogo treinou ontem no Rio de Janeiro contra o Corinthians, jogou sem fazer força, fez 3x0 e o Corinthians com uma força danada para conseguir armar, tocar, criar, chutar, nossa, mas que força que faz o Corinthians. E o meu último ponto aqui em relação a isso, a entrevista coletiva a gente vai repercutir uns trechinhos aqui do Luxemburgo, ele está tomando muita pancada, acho que talvez aquele trechinho só para quem não ouviu, pudesse ouvir as... Eu acho assim, o Luxemburgo é um personagem caricato, vocês conhecem o Luxemburgo mais do que eu, apesar de desde o moleque acompanhar os trabalhos dele, ele é uma figura caricata do futebol brasileiro, e eu fui contra a contratação dele no Corinthians, acho que ele não é mais um treinador atualizado para trabalhar em grandes clubes no futebol do país, ponto. Mas já que ele está lá, já aqui, já que está, deixa ele trabalhar os 10 jogos que ele pediu. Mas o fato é, o jogo contra o São Paulo no final de semana, olha só a bobagem que eu vou falar, mas tem uma certa coerência. O jogo contra o São Paulo, que é uma partida entre aspas simples de campeonato brasileiro, ela vale mais do que o jogo da Copa do Brasil contra o Galo, e os dois jogos de Libertadores contra o Argentino Júnior e o Del Valle. Porque neste final de semana o Corinthians joga a moral da temporada, porque hoje o Corinthians é um time que moralmente está totalmente abalado. Se perder e quebrar o tabu São Paulo no final de semana, o Corinthians chega dilacerado para matar a mata de Copa do Brasil e quase eliminado já na Libertadores. Adiós temporada, eu penso assim. Se perder no domingo, aí a torcida não vai perdoar. Imagina. Mas a torcida vai para cima dos jogadores. Acho que ela vai deixar o Lucho um pouco de lado, porque ele chegou agora. Na realidade é o seguinte, o que deu para anotar ontem? Ontem o Corinthians não tinha nada, infelizmente. Nada. Eu não estou exagerando. O Corinthians em campo ontem foi um nada. Foi um nada. E até o seu melhor jogador atual, que é o Roger Guedes, não conseguiu jogar também, porque correu que nem um João Bobo. Mas vamos combinar. Quando é que o Corinthians jogou alguma coisa como visitante no último ano? Nós estamos falando sobre isso há um tempão. No último ano, como visitante. Nunca. Contra o Flamengo, né? Na final da Copa do Brasil. Estão falando de um jogo de 50. Eu concordo contigo. Fora de casa é um problema. O Corinthians nunca jogou. Com o Silvinho, com o Vitor Pereira, com o Lázaro. Agora com o Luxemburgo. Agora com o Luxemburgo. Dive.